Baz Luhrmann, diretor de sucessos como Romeo e Julieta e Moulin Rouge, Amor e Vermelho, nos transporta a uma érea de extravagância em O Grande Gatsby. Leonardo DiCaprio interpreta o misterioso milionário conhecido por suas múltiplas facetas. O Grande Gatsby é um filme que promete diversão, luxo, música e romance. E não perca nessa quarta, no Discovery Home and Health, o sneak peek de O Grande Gatsby. Em breve nos cinemas e em 3D. O Grande Gatsby